Singapura é, hoje, um grande hub de tecnologia e está focado em impulsionar o uso de inteligência artificial no sistema financeiro. Entenda como eles estão fazendo isso, agora no Cashless. Vamos lá, Bruna. Vamos falar de Singapura. A gente gosta de falar de Singapura. Hoje a gente tem um assunto legal, né? Falar como é que está funcionando a Singapura como um tech hub, né? E só com grandes números, né? 80% das maiores empresas tecnológicas hoje têm presença em Singapura. Que está sendo aí, a gente tem visto, tem chamado ela de Vale do Silício em miniatura. Acho que é um nome ruim para isso, mas ele passa a ideia do que as pessoas estão querendo dizer, do que está acontecendo lá, dessa cultura de inovação, desse ambiente pró-construção de novas ideias, de tecnologia, de desenvolvimento desse cenário de lei de proteção e propriedade intelectual, desse status como centro financeiro. Aliás, esses eixos de você ter essa cultura de inovação, essas fortes leis de proteção, a inovação aí, centro financeiro, isso tudo junto produz uma quantidade de coisa, assim, que gera essa possibilidade de Singapura ser vista como esse grande tech hub do mundo. E tem programas, né? Você tem um programa de accreditation, né? Que chama-se o SGD, né? Que foi lançado por uma agência de Singapura lá atrás, em 2014, que já ajudava as empresas de tecnologia em especial para começar a fazer esse processo de entrada, né? Estabelecer as credenciais delas, se conectar com alguns clientes potenciais. E para você poder montar essa ideia de que o país seja visto como esse grande hub, como esse grande centro de desenvolvimento tecnológico em toda a Ásia. E eu acho que hoje, já suplantando a Ásia, já chegando a ser um hub global, né? Então, assim, a pergunta que foi muito interessante na época, que eu acho que é a grande pergunta que todo país que quer desenvolver, né? Um plano de tecnologia, um plano de inteligência artificial, é como é que você captura uma faixa maior do valor, né? Que segmentos que as empresas têm que participar, né? Como é que você consegue fazer, atrair essas empresas, desenvolver tecnologia no local e aí sim, quem sabe, exportar essa tecnologia e você ganhar royalties a partir disso. Então, a lógica é um pouco a partir disso, né? Eu acho que agora, com esses novos desenvolvimentos que a gente discutiu, inclusive nos últimos castas, né? Falando um pouco sobre internet das coisas, falando sobre inteligência artificial de uma maneira geral, isso está ganhando um outro patamar e agora a lógica de como o consumidor utiliza a tecnologia está mudando muito rápido, né? Então, você ter essa corrida e você ter esse centro gera a possibilidade de você ter mais produção de tecnologia e você conseguir ter um impacto maior dentro desse cenário global. Você falou do programa, né? O Accreditation SGD. É porque foi um plano nacional, né? Tipo, eles, assim, escolheram, seremos um hub de tecnologia e construíram as condições para isso. Eles começaram focando no local e aí depois já migraram para conseguir atrair players internacionais. E o negócio que eu achei muito legal é que tem algum material, assim, da reação, assim, o que as empresas falam da participação nesse tipo de programa ou por que Singapura, né? Você falou, ó, 80% das empresas com atuação em tech estão lá. Por quê? O que eles dizem que esse projeto, esse programa, o país de forma geral ofereceu? E aí, cara, é muito interessante, assim, foi um investimento pesado em várias frentes, assim, em uma infraestrutura de grande desenvolvimento. Então, eles focaram bastante em oferecer uma boa infraestrutura para essas empresas. Mas não só isso, eles foram num... O próprio programa faz essa conexão. Então, eles têm uma colaboração para conseguir gerar awareness das marcas. Eles têm que fazer pitch, né? Do negócio, do modelo de negócios. Tanto para pessoas do programa, para poder se preparar para os pitches, para os investidores. Eles têm contatos... Eles falam que virou uma vitrine, né? Então, você não só faz a infraestrutura e fala-se, vira, né? Tipo, eles criaram um ecossistema funcional para oferecer estrutura para essas empresas que estavam vindo de fora desenvolverem seus modelos de negócio ali e espalhar, né? Eles serem, assim, não só para estar em Singapura, mas para ser entendido como, ó, se você quer ter atuação nessa região, né? Ali no Ásia Pacífico, venha para Singapura. E aí, você atua nessa região a partir daqui. É até uma ideia, assim, que hoje em dia a gente já vê... Foi bem sucedido, você já vê a Austrália falando que quer tomar esse lugar de alguma forma, né? Competir com Singapura por esse status. Mas chama muito a atenção que... Quando você olha o que eles realmente fizeram com esse plano, que é... Ele envolve um processo envolvendo marketing, envolvendo o awareness da marca, mas envolvendo infraestrutura, envolvendo modelo de negócio... É muito amplo. É um leque amplo de como eles dão uma sustentação para ser atrativo para as empresas irem para lá. É realmente bastante impressionante o grau de sofisticação, assim, do que eles se promoveram, do que eles queriam fazer, né? E que eles estão executando já. Então, assim, é bem legal de acompanhar e a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!